Lovado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos concedeu mais uma semana, mais um dia, graças a Deus para que a gente possa viver segundo, sim. E começamos com o Santo Terço Mariano, aqui na TV da Gente, canal 25.1, no YouTube TV da Gente Ceará, além da rádio e TV web Liberdade, a rádio mais FM 87,9 de Horizonte e rádio Terra FM, a caçulinha da região 106,9 aqui da cidade de Pacajus. Seja bem-vindo, bem-vinda, hoje é segunda-feira e eu sou Anderson Carvalho, que prazer poder contar com a sua audiência. Se você quiser me seguir no Instagram, é arroba Anderson Carvalho 1711, tá certo? Nosso Instagram é arroba Anderson Carvalho 1711. E esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela é pra você mandar o seu pedido de oração, você dizer de onde você nos acompanha, é o nosso WhatsApp 859-8125-8321, repetindo, 859-8125-8321. Manda mensagem, participa conosco, faça como nossa amiga Hernando do Formoso, né? E a sua família aqui do Formoso, Zona Rural de Pacajus, gravaram inclusive o trechinho ouvindo pela rádio, né? A Rádio Terra FM, ouvindo aí o Santo Terço Mariano. Muito obrigado pela audiência, a Rádio Terra tá bombando aqui em Pacajus, mas não só em Pacajus, Chorozinho, Guanacete, Cascavel, aquela região ali de Acarap, Guaiúba, Pacatuba, Redenção, Maciço de Baturité, Barreira, né? Ó cara. Enfim, abraço a todos que nos acompanham de perto ou de longe, nos encontramos aqui em Pacajus, mas rezamos por cada um de vocês que nos acompanham, seja aqui da nossa região pela TV ou pelo rádio, ou quem nos acompanha pela internet do mesmo jeito, sintam-se todos acolhidos por Deus e por Nossa Senhora que nos faz presente no meio de nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós nos oferecemos este texto aqui, vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção. Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-la e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Querido povo de Deus, Nossa Mãe Maria Santíssima espera por cada um de nós, espera que nós possamos nos colocar e nos confiar a ela. Por isso, nesse momento, vamos olhando para a imagem dela, que talvez você possa dizer, ah, é apenas uma imagem. É verdade, aqui está apenas uma imagem, mas se trata da representação daquela que é de fato a Mãe de Deus, porque Deus a quis assim e também nossa Mãe, porque Deus nos fez filhos e irmãos e irmãs em Cristo. Por isso que nós nos colocamos diante dela, confiando na sua providência, na sua intercessão. Por isso, Mãe Santíssima, nós nos colocamos e nos devotamos a ti neste momento, como filhos que clamam pela intercessão, pela presença, atendendo um pedido de filho para mãe. E nós queremos rezar por todos aqueles que nos pedem oração, cura e libertação. Rezamos pelas intenções da santa igreja, do santo teço, para o padre e o papa Francisco, todo o clero. Rezamos por sua santificação. Aqueles que estão no caminho para o sacerdócio. Rezamos por todas as almas do purgatório, para que possam, as suas penas possam ser apagadas, as suas penitências possam ser apagadas através dos méritos desta devoção do santo teço. E também por aqueles que estão nas ruas, abandonados, os que estão em situação de miséria, aqueles que estão em situação de dificuldades. Enfim, por todos aqueles que se confiam à vossa materna intercessão. Assim, nós recorremos e fazemos deste texto um momento de meditação e de contemplação, além de oração e de prece. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponce Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os índios e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. As três próximas Avemarias nós rezamos em honra à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira, as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Primeiro mistério, nesta segunda-feira, os mistérios gozosos. Primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora, reencarnação do verbo de Deus em seu ventre. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, é a resposta de Maria ao chamado que Deus fez a ela de conceber a Jesus. Hoje, neste primeiro mistério, nós contemplamos de fato a humildade e a entrega total de Nossa Senhora, ao mesmo tempo que contemplamos isso, somos chamados a agir assim, a termos esta humildade e esta entrega total de dar o nosso sim para fazer a vontade de Deus e, de alguma forma, este sim faz nascer em nosso coração este próprio Jesus que vem em nossa vida e dá um novo sentido. dar um sim ao plano de Deus que ele tem para cada um de nós, peçamos a Deus neste primeiro mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. 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 Foi então às montanhas para ficar com a sua prima, Isabel, que já era de idade avançada e estava grávida pela ação do Espírito Santo também. Isabel a saúda, tu és bendita entre todas as mulheres, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando adentrastes pela porta, a criança saltou em meu ventre e Maria responde, a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Esta humildade de Maria, meu irmão, minha irmã, é fundamental e é entrega, porque ela reconhece em tudo a graça de Deus e assim deve ser conosco. Possamos pedir ao Senhor hoje, a exemplo de Maria, que Deus nos dê a graça de reconhecer que, por exemplo, o fato de eu estar rezando com você e você estar participando deste santo texto comigo, tudo é graça de Deus. E este momento é para louvor e honra a Deus, porque é Ele que realiza esta graça, este amor nas nossas vidas, assim como fez na vida de Nossa Senhora. E ela, com humildade e entrega total, ela reconhece isso. Dá-nos, Senhor, esta graça e esta humildade de Nossa Senhora para reconhecer em tudo a vossa grandeza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai-se para a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e que momento maravilhoso. Um Deus tão grande e poderoso vem até nós, o verbo que se faz carne sai da sua divindade e se torna um pobre mortal semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Jesus nos mostra do que nada que temos ou possuímos neste mundo importa comparado àquilo que há de vir o mais importante, a vida eterna. Por isso, pensamos neste terceiro mistério a graça de não nos apegar às coisas terrenas. Nosso Senhor veio exatamente da forma mais simples. O berço de nosso Senhor foi um coxo de animais. Exatamente é para nos mostrar o valor da humildade, da simplicidade. E para nos mostrar que os verdadeiros valores são os valores do céu. Assim como São Paulo vai nos dizer, buscai as coisas do alto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem Santa Mãe de Deus, derramai-se para a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Quinto e último mistério, contemplamos a perda e o reencontro de Jesus no templo em Jerusalém Maria e José perderam Jesus, ainda menino, aos doze anos em Jerusalém E após três dias de dor e sofrimento, o encontraram no meio dos doutores da lenha Ensinando a doutrina do Pai Foi pela palavra que Nosso Senhor Jesus Cristo foi encontrado Atentos ao significado também dos três dias Simbolizando também aquilo que iria acontecer Os três dias de paixão, morte e ressurreição Nós perdemos Nosso Senhor e ao mesmo tempo, no terceiro dia, nós encontramos A Escritura Sagrada, meus irmãos, é o caminho para encontrarmos Jesus Quando nos perdermos ou desearmos desse caminho A consequência é a dor e o sofrimento Na procura diária pela leitura, estudo e reflexão da Bíblia Podemos buscar um encontro ou reencontro com Nosso Senhor E depois viver essas palavras e ensinamentos o quanto mais cedo possível Por isso, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de compreender a palavra E de retornar para Ele E eu digo a você que me acompanha Você tem faltado na igreja? Retorne! Aproveite hoje, nesta segunda-feira E volte a meditar Volte a se encontrar Fazer o seu momento de oração Com o Nosso Senhor Jesus Cristo Aproveite este momento enquanto o Senhor nos permite fazer isso Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Se na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita saís vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita saís vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Amém. 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 Amém.